Em relação às crianças que estão aí, tentem protegê-las o mais possível. Não pode ser lógico, mas pode acontecer, está bem? E é lindo. Olha aí. Atenção, eu peço ao sol que te ajuda as baias a ter muita atenção. E agora as palmas para ele. É o Pedro. Eu gostava de saber que doura aquilo que tem ali. Ninguém me sabe dizer. O CBR 600. Certo. É de uma onda 600, é isso? Ok. Estava aqui a dizer que é de uma onda 600. Está bruto. Está completamente bruto. E está, espetáculo. Com espiozinhos. E aqui está o barulho. Mais palmas para ele. E que ele domina. Ele domina completamente. Eu peço a atenção... Eu peço a todos vocês, eu sei que a adrenalina está a subir, mas muita atenção. Então, ele ontem foi 4 ou 5 vezes aos períodos e pode... Mais! Mais! E ele pode perder o control do Aranisso. O Aranisso é bruto. Lindo! O gajo hoje está a falhar. E ainda não acertou num? Nem um, nem um. Já foi. 50 pontos! Acertou agora a linha. Já está. Gratitude. Vocês acabaram de ver o que pode acontecer e é por isso que vocês estão precisando de mais um bocadinho a pedir. Afastem-se um pouco para trás de um outro. Nós pedimos também o Aranisso. Ele não está a ouvir. Também tome mais um bocadinho calmo. Eu quero calmo. Qual calmo? É a derretera? Anda, aqui, o Aranisso. Para lá aqui. Oh, oh, oh. Vamos falar com o Aranisso, que é de ele ficar mais calmo. Andem cá aqui, perto de nós. Para aí, cara. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Está lá aqui. Está lá aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. É mais calmo. Está aqui, está aqui. Está para sair. Está para sair. Amagás, o Pódi-Gás, o Cásquon Diego. Para não dar palmas para o Cásquon. Para o Cásquon, o Cásquon Diego. Olha ali. Está aqui, o Cásquon! Olha ali. Amagás, o Pódi-Gás, o Pódi-Gás, o Cásquon Diego. Comandas ou não? Não, comandas. Tens aí o kit de unhas aí à maneira. Vocês é que não sabem, mas isto é um comando à distância. O gajo que diz tem-lhe comando à distância. Ah, o comando é aquele kit de vindunhas que ele tem aqui. E mais atrás, não tem?